Música Estamos em mais uma edição da Beauty Fan Com a querida Nova Muriel Trazendo várias novidades Novidades que não faltam hoje, não é verdade? Com certeza Novidade maravilhosa Agora a Muriel, além dos cosméticos Tem esmalte Olha que luxo E do lado dessas duas luxuosas Estão sempre finas e elegantes Agora com esses esmaltes, então vai ficar mais preparada ainda Gente, agora só pra dar close de Muriel Amor, as MCs da Muriel Agora com esmaltes da Muriel Não precisa de mais nada, né? Agora eu falei, só falta uma linha de maquiagem E a gente pra dar mais close e colorida É verdade, gente, a Gingri Buck CC Girl fazem parte dessa família da Nova Muriel Estão sempre animando Trazendo essa alegria, exaltando o nome da Nova Muriel Uma loucura Que alimenta a alma É tão bom, não é? É uma delícia Porque assim É uma empresa genuinamente brasileira Que recebe a diversidade, né? É verdade Duas drag queens, CMMC Dessa empresa maravilhosa Que nos trata com tanto carinho, né? E aí a gente vem pra essa feira Com esse carinho desse povo todo Com novas marcas A gente vem até vestida da cor Olha, eu tô hoje de bambuliz, gente Olha É verdade Mostra as duas Mostra as duas Olha só Genuinamente brasileira E eu de bambuliz Olha que lindo Chique demais vocês Tá gostando? Fantástico O carinho do público pra com a gente Porque o povo já identifica, né? Nós somos as drag queens da Nova Muriel Apresentadoras do Influ Beauty Estão sempre animando o pessoal E a gente, além de estar aqui no estande A gente tá lá no espaço das blogueiras Que vocês têm que conhecer Que assim, lota Tá uma fila assim Tem fila de espera E isso é pra mostrar que a Muriel É reconhecida E está crescendo mais e mais E é sucesso absoluto Sucesso absoluto E agora pra terminar Um close dessas duas pra vocês Gindri Bug Sistigirl Direto da Beauty Fest Nova Muriel Olha Que maravilha A nossa musa da Nova Muriel A nossa musa do Silvio Santos Presente aqui hoje A musa dos colares A musa da Beauty Fair Tá quantos dias aqui? Todos os dias? Dois dias Dois dias direto Direto, né? Representando a Mambuliz Muito feliz Olha só Liso absoluto Gente, agora Acabou de voltar de Miami Ficou passando Falou que ficou dois dias Ficou mais? Olha, tá cuidando da minha vida, hein? Tá cuidando das minhas stories Eu fiquei... Cês, sábado, domingo, segunda Só passando de conversa Não sei terça Fiquei quatro dias Mas rapidinho Olha, você tá vendo minhas coisas? Ficou passear só Eu peguei emprestado de uns amigos Sem trabalhar, só curtir Não, fui trabalhar Mostra esse público animado aqui Olha aqui Olha aqui Olha que maravilha Hoje elas estão quietas, eu tô achando Olha esse lado aqui Mostra esse lado aqui Tá mais animado Cadê vocês animadas? Tô brincando Elas estão... Elas estão... Elas estão novos Tá de Mambuliz hoje? Tô, né? Você viu o Liso absoluto Gostou? Ó, ó, ó Olha só Tá arrasando demais Feliz, muito feliz Fazendo o maior sucesso Os brasileiros lá também Acompanham tudo aqui Ficam super... Porque tem muito brasileiro em Miami, né? Então fui lá Vendeu o meu colar Arbit Ai, o que que foi, Isis? Sou vovagueiro, né? O colar? Ela não vai querer falar desse colar Agora, Ellen Gazzaroli O que? Que eu não poderia esquecer de você Vem pra cá Nossa, mas... Vem pra cá Porque eu acho que depois daquilo que nós combinamos Eu disse a você no dia Que você não iria se arrepender O que? Mas então eu fiz questão porque... O que é isso? Saudade de mim Eu fiz questão porque eu... Eu fiz questão De comprar pra você Ai, que linda Eu fiz questão de comprar pra você Que linda Eu fiz questão Agora que é romântico, parece Eu não sei de novo Eu tô todo mundo Patrícia, fica aqui Carinha, fica tão Deixa eu dar o meu presente pra ela O Silvio Santos deu um colar pra ela Quem falou? Mentira Alguém me contou Essa... Isso é mentira É brin... Vocês viram? Vocês viram o colar, gente? Sim! E cadê? Vendi pra comprar o carro Que história é essa? Cheira Vendi pra comprar o carro, gente? Tô precisando Tô andando a pé Mentira, tô nada Ai, que pecado Não pegou de volta, não Pior que pegou A Patrícia tomou? A Patrícia tomou meu colar? Não Não, eu fiquei super feliz com o presente Olha só E aí, tô me perguntando É joia ou é biju? Aí coloca a carinha de interrogação Um ponto A Ellen falou que vai lançar logo, logo Um projeto novo Ela não quer me contar o que que é Eu acho... Calma, tô chegando Eu acho que ela vai pro Fofocalizando Porque a Mara saiu, será? Não? Eu não trabalho num programa de Chopoka Pra te contar essas coisas Mas tem novidade vindo aí Amanhã eu vou gravar Vai ter fofoka Miami não teve nada Miami teve? Vou voltar pra Miami Agora em outubro Gravar Vou gravar Alguma coisa Vou dar uma passeada lá em Miami de novo Pegar outro conversível Vou nada Imagina, conta Não dá pra emprestar carro caro toda vez Vamos mostrar esses esmaltes maravilhosos? Olha só Vocês estão vendo esses esmaltes? Eu peguei ontem Vou usar amanhã esmalte maravilhoso Formato de diamante? Sim Você viu que lindo? Amanhã eu vou fazer as unhas e vou usar Porque a unha tá precisando Amanhã eu vou usar o vermelho Que é meu carro-chefe Você viu? Você gostou? Mostra, mostra, gente São lindos Eu fiquei apaixonada Ó, agora eu vou parar de atrapalhar Que ela tá atendendo os fãs Pra tirar foto Elas querem, então a voz do povo Eu quero uma foto também Dá um sorriso pra nossa câmera Ellen Gansaroli pra vocês Direto Beauty Fair Nova Muriel Nova Muriel Nova Muriel Mais uma edição da Beauty Fair Aqui com a nossa querida Nova Muriel Edição 2018 Esse stand elegantérrimo Enorme Recebendo vários convidados Parceiros Clientes da Nova Muriel Com muitas novidades Porque o Paulo não para no tempo Tá sempre buscando trazer alguma coisa nova Eu já quero começar parabenizando você Por mais um produto de muito sucesso chegando Já veio com 50 tons mesmo de Muriel Esses esmaltes maravilhosos, Paulo? 50 tons de Muriel Maravilha Eu tô muito feliz com o sucesso da nossa feira Peguei aqui uma... Um bichinho aqui Olha que maravilhosa Uma criaturinha Melina tá fazendo uma participação Tô querendo comprar Tô querendo comprar, não quero vender Mas tá fazendo participação especial Lembrando dos meus filhos, dos meus netos Mas voltando ao trabalho Nós estamos soltando 50 tons de Muriel Uma surpresa pro mercado Uma linha linda, maravilhosa, espetacular Com embalagem incrível Nove coleções para todos os gostos e perfis Tem pras blogueiras, tem pras esotéricas É muito legal isso Ah, tem pra todo mundo Inspirado num diamante bem chique Exatamente Exatamente Como devem brilhar as mulheres que consomem mulher Olha que maravilha Além do nosso querido bambuliz Esse liso perfeito Ao lado também do mid-lis Babosa mix Um caimento para as onduladas Maravilhoso também Entre muitos outros lançamentos Temos umas duas linhas Black Barber agora 3 em 1, 2 em 1 também Uma novidade bacana também Ah sim, nós mudamos Re-stilizamos a linha Black Barber E a Black Barber Ficou uma embaragem maravilhosa Lançamos um anti-caspa Black Barber Lançamos uma linha espetacular De sabonetes íntimos com biocare Vocês vão saber o que é o biocare E um complemento maravilhoso Foram as máscaras do mid-lis Que eram espetaculares Nós seguimos o sucesso da nossa máscara Babosa mix E fizemos uma formulação semelhante Para cada uma das versões E um sucesso espetacular É muito bom receber esse carinho do público As blogueiras Elas falam que a Muriel é a mãe delas agora Não, aqui está todo mundo falando Só do nosso espaço blog Que está sendo assim Elas adoram o tratamento E a gente faz com muito carinho Para elas E elas são super bem acolhidas É muito legal Então que esse sucesso mesmo Vem em função disso Dessa ligação que vocês criaram Com as influenciadoras De ver o que elas necessitam Chegar mais próximo delas Buscando essas dicas É uma troca muito legal Não tem dúvida Elas passam a mensagem Que nós precisamos passar Com mais facilidade E com mais velocidade E as blogueiras Fazem parte da nossa vida Hoje Intervista do bebê aqui Gostou da feira? Sim Dá um tchauzinho Dá um tchauzinho Dá um tchauzinho Dá um sorriso a esses dois Que essa bebê maravilhosa Para vocês aqui na FIURI Olha só que maravilha Estamos no espaço das blogueiras Espaço que faz o maior sucesso Aqui no estande da Nova Muriel Amelada nossa querida Andressa Neves Que faz assessoria da Muriel E hoje apresentando todas essas novidades Juntamente com as embaixadoras tão queridas Que vocês já conhecem Que não falta a novidade da Muriel Toda feira, todo evento Alguma coisa nova tem que sair E hoje Esses esmaltes São mais de 50 tons 50 tons de Muriel 50 tons de Muriel Exatamente São nove coleções Sendo uma de tratamento Para as unhas E as outras Para públicos variados Tem cores para agradar Todo mundo E a gente tem certeza Que vai ser sucesso Não sei se vocês repararam Mas as embalagens Vêm em formato de diamante Diamante Com certeza vai chamar Bastante atenção No ponto de venda E bora Tornar isso Mais um sucesso Da Muriel E agradecer a vocês Blogueiras que acompanham O trabalho da Muriel Que realmente vocês são O sucesso da marca Cada vez cresce mais Vocês tem uma ligação Muito forte com as blogueiras Elas vão dando dicas Vocês se inspiram Nas coisas que elas falam É uma troca muito boa Que nenhuma marca tem Sim, exatamente Hoje a Muriel é conhecida Entre as blogueiras Como a mãe das blogueiras É uma empresa Onde elas se sentem Muito bem acolhidas E a gente faz questão De dar esse tratamento Diferenciado Porque a gente trabalha Numa relação mútua Elas conseguem produzir Conteúdos de qualidade E a gente consegue Ter um feedback Bom Que vai nos orientar Como desenvolver E continuar fazendo O nosso trabalho Então essa relação É realmente muito importante A gente queria inclusive A gente queria agradecer O sucesso que está sendo O espaço blogue Aqui na Beauty Fair De 2018 Porque todas as vagas Foram encerradas Em apenas 3 horas Nossa O agendamento Durou só 3 horas Se vocês verem Está uma loucura Tentando encaixe Então muito obrigado A todos os influenciadores Do país Com vocês Com certeza A indústria nacional Vai conseguir Alcançar Novos ares E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma